Berço de Grandes Nomes da Cultura Mineira, 37ª edição do Festival, Festival de Arte e Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha, começa neste domingo. Durante uma semana, os participantes podem conferir shows, oficinas de teatro, circo e muito mais. As informações são de Amélia Gomes, do Brasil de Fato. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de Pereira da Viola, Paulinho Pedro Azul e Rubinho do Vale. Pois estes são apenas alguns dos renomados artistas do Vale do Jequitinhonha. A região mineira é rica não só em verso e violas, mas também na arte ceramista, produção circense e muito mais. E todos esses talentos anualmente se reúnem em um só lugar, o Festival de Arte e Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Neste ano, o evento acontece de 17 a 23 de julho, em Itamarandiba, a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte. Além dos tradicionais Festival da Canção, Noite Literária e Feira de Artesanato, nesta edição, o festival também contará com uma mostra audiovisual. Oficinas, rodas de conversa e manifestações culturais como o Boi de Janeiro e a Marujada também integram a programação. Desde os 12 anos, a multiartista Regiane do Vale participa do evento. Para ela, a imersão é um patrimônio a céu aberto. O meu vínculo com o festival vem desse lugar, de ser um espaço de consagramento mesmo da cultura popular. Ao contrário de anos anteriores, em que a participação feminina era majoritariamente na feira de artesanato e organização do evento, nesta edição, as mulheres marcam presença em outros espaços do encontro, como o Festival da Canção e na própria direção do evento. Regiane do Vale, por exemplo, exibirá nesta edição o seu primeiro curta-metragem, denominado Alziras. A película é inspirada no trabalho do mestre ceramista Ulisses Mendes e retrata a história das chamadas viúvas de marido vivo, ou seja, mulheres que chefiam a família e a casa enquanto seus maridos trabalham em outras cidades. As Alziras geralmente são retratadas pela figura de uma mulher à beira do fogão de lenha, com um olhar no horizonte. O lugar também é o principal cenário do filme. A produtora conta que a inspiração veio de dentro de casa, da realidade vivida pela sua mãe, tias, vizinhas. Eu acho que não teria uma forma diferente de poder ressignificar todas essas trajetórias, todas essas memórias e tudo aquilo que eu carrego comigo, que é muito particular, que é muito meu, que é algo diferente, mas que ao mesmo tempo dialoga com tantas outras mulheres. Apesar de estar em sua 37ª edição, o festival acontece há mais de quatro décadas. O encontro apenas não foi realizado nos anos de 97, 2001, 2005 e 2012, por falta de recursos financeiros e nos dois últimos anos, por causa da crise sanitária. Desde 1980, quando começou a ser realizado, além de um importante palco, o evento também tem sido ferramenta de organização dos artistas. Renato Paranhos, diretor da FECAGE, a Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha, instituição que organiza o festival, explica que a própria federação e entidades como o Coletivo de Músicos de Cultura Popular e a Associação do Grupo Teatral são legados importantes dessa resistência. O festival tem como objetivo principal divulgar a nossa riqueza cultural, valorizar a nossa riqueza cultural, que são as pessoas, e com isso fomentar a nossa cultura.